Oi pessoal, sou o Ricardo Coelho, treinador de tênis. Hoje eu tenho uma dica para dar para vocês sobre o material que eu tenho para saque. Isso aqui melhora muito a parte de gesto do saque, o swing do movimento, o movimento contínuo. E eu gosto de usar isso bem para quem tem problema de fazer o swing do saque ou para cada vez mais estar aperfeiçoando o saque, para o movimento realmente ficar muito mais solto, muito mais fluido. Então eu vou passar um pouquinho para a Lia, para ela experimentar. Faz igual o movimento do saque, só que você não vai parar o movimento na frente, você vai fazer para a lateral, é isso aqui. Vem para o lado, sobe. Porque aqui você está trabalhando o que? Se a bolinha cair, bater nas suas costas ou ela descer antes, é porque o movimento está tendo uma parada, ele não está sendo fluido. Se eu parar aqui, a bola cai, então está errado. Então eu tenho que ser bem contínuo o movimento. Então esse aqui é só o trabalho do braço, depois eu gosto de colocar muito já a perna e braço. Imagina que você está levantando a bolinha, já vai, flexiona e volta. Flexiona, tá? Isso, muito melhor. Aí você vai coordenando os braços, vai, coordena o braço. Imagina que você vai levantar a bola agora. Aí, depois que a gente usa o material, eu já gosto de passar com a raquete. Então você faz o mesmo movimento com a raquete. Você pode fazer em torno de 3, 4 repetições, aí você lança a bola e bate. Para cima. Mais uma vez. Aí vai direto agora ali. Vai direto, vai direto, vai direto. Vai melhor, melhor, melhor. Aí, melhor. Muito bom. Aí, percebeu? Como o movimento sai mais contínuo, você não tem nenhuma parada, a bola vai andar muito mais. Você vai usar todo o swing do movimento, mais amplo. Aí fica muito mais fácil, sabe? Legal. Tá bom? Essa é a minha dica de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.